Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como limpar o cache do aplicativo Correios no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de limpar o cache do aplicativo Correios e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então, vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui, pessoal, Correios. Está na letra C, está em ordem, está logo aqui, eu clico. E aí, gente, eu venho aqui embaixo em armazenamento, eu clico. E aí, eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache, eu clico e pronto, tá, pessoal? Vou parar até a inicial do meu celular somente para ensinar a segunda forma de limpar o cache do aplicativo Correios. Então, eu clico, seguro firme no aplicativo Correios e venho aqui em cima, neste com o círculo, eu clico. Novamente, venho aqui embaixo em armazenamento e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache, eu clico e pronto, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!